Fala galera, estamos de volta ao canal com mais um Destiny, estamos aqui ó, estou tentando fazer uma crítica veróica aqui na lista de assalto. A questão é, será que vai? Também não sei, vamos ver. Algumas das criaturas da colmeia esforçam-se contra a vontade de Oryx. Alakru, a lâmina negra é uma delas. Há muito tempo ele fomentou uma rebelião contra o rei e tentou tomar o seu manto. Alakru falhou e agora aguarda a misericórdia da colmeia. Se tiver a oportunidade, a lâmina negra irá intervir para tomar a coroa de Oryx. Não podemos deixar que outro príncipe se erga. Pegar Alakru, tá, beleza. Parece até Street Fighter. Siga, olha. Diga, olha. Diga, olha. Vamos lá. Diga, olha. Diga, olha. Diga, olha. Diga, olha. Diga, olha. Diga, olha. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso?